O técnico Cudê, que já está ali, começando com o pessoal da assessoria de imprensa do Atlético. Vamos lá então, para... É, ele falou que vai falar o potunhal um pouco mais de espaço, então um pouco mais devagar. Vamos lá, vamos ouvir aqui o Cudê. Qual foi o mérito do Atlético nesse jogo e o que você também não gostou, né? O torcedor queria um placar mais forte um pouco, mas é um adversário que veio para complicar mesmo. Sim, bom, sempre falamos muito difícil quando qualquer time fechava a linha, estava muito curto e muito baixo, mas nós tivemos 24 chutes, a goleria, sempre pode melhorar. Vou falar as coisas que eu acho, o campo está muito ruim também, que nos ajuda quando... Quando, nesse tipo de jogo, você precisa acelerar um tempo, mas voltamos a ganhar, e você tem muito tempo nisto, eu também. Sabem que depois de uma comemoração, o jogo pós-título é difícil, e, igual, iniciamos com os jogadores que melhor estavam, sem tomar riesgo, é um apoio muito em falar com o departamento médico, para saber quem estava recuperado ou não. Fizemos um grande desgaste no último jogo domingo, com a expulsão do Otávio, jogando com um nome menos, e havia muitos jogadores que estavam ao limite, o caso Paulinho, que, na verdade, nem sequer pegamos ele para a banca, porque, se não, é uma tentação, vocês sabem, e o risco era muito, e muitos jogadores que finalizaram muito cansados, o caso Rubens, Aracho e outros. Acho que o único que, de lo que não iniciaram, que poderia ter iniciado, era Cristian, mas achava que é o único jogador que tínhamos no grupo para ser revulsivo, entende? Revulsivo, ou seja, para fazer algo diferente, o último 30 ou 35 minutos como jogou. Isso é um análise, mais ou menos, depois, vou voltar a falar que, depois de uma comemoração, o jogo posterior é muito difícil, e, 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 bueno, isso que tínhamos também para fazer um placar muito mais amplo, mas, bueno, não, não quiso entrar, e, fomos justos ganadores, e, 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 bueno, isso, um pouco, e, não sei se está bem, um pouco, resumo, e, não sei se o Portunhol é bom também, que, você sabe. Então, nada, isso é um análise que agora posso fazer rapidamente. Oi, Kudê, boa noite para você, falando agora sobre a polêmica, né, da última semana. Quero saber como é que você se sentiu diante dessa reunião que teve ontem com a diretoria do Atlético, que decidiu sobre sua permanência no comando técnico da equipe. Quero saber qual foi o seu sentimento durante esses dias de indecisão. Não, eu já falei, falei com uma coletiva que não lembro, do Quinta, estou muito contento aqui, não quero sair, e já falei o que tinha que falar, agora, simplesmente, ontem tivemos uma reunião, mas não, 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 de falar nem de saída, nem nada, de, por o contrário, para, para fechar, não, e, e, olá para frente. A única diferença de ontem, estuvo a reunião, o tio, o, e, o, e, o, e, bueno, foi, foi, também, um, é, conhecer ele, poder falar com ele, e, e, e foi, é, muito baita conversa, assim que, nada, vamos a trabalhar e, e a melhorar para frente. Coder, boa noite. Boa noite. É, um, uma das formas com que o torcedor atleticano mais se acostumou a ver o time jogar, e mais gosta, inclusive, o time foi campeão, é jogando com dois extremos, e o Atlético não tem esses extremos, essa variação, o, o, o elenco atleticano, ela não consegue ter, pra, num jogo difícil como hoje, ter um pouquinho mais de jogar. Sim, mas finalizamos com dois puntas, ah, finalizamos com dois puntas, com Pedrinho e Pavão por fora, eh, finalizamos jogando 4-3-3, eh, ah, te surpreendeu? Está, estás achando agora. Para começar o jogo. Eh? Para começar o jogo. Oh, para começar o jogo, eu acho que, que podíamos ter dois, dois presenças na área, e o que te falei anteriormente, podíamos iniciar assim, mas achava que Pavão podia ser, se fechava o partido, ou mais revulsivo, entende? Se iniciávamos com Cristian, depois ia estar mais difícil. Eh, se a verdade é que tivemos alguma dificuldade, e, e, bueno, inició um garoto, sempre, a veces os clubes son assim, não? Quando, eh, todos queremos que, que choque gente a base, e quando choque a gente a base, queremos que choque outro. Então, então, todos os clubes, eh? Eh, pero, bueno, tu, tu, o início Isaac, acho que hizo bem, e, e, bueno, depois, o que era, o que teníamos pensado para, 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 para fazer, terminamos com Pedrinho por fora, e, e, por, e com, e com Pavão por fora. Obviamente, a característica de Pedrinho, a veces, é caer fora, a veces, porque, e, acho que están fazendo uma boa sociedade com Sarabia, e a característica de Sarabia também é mais, aí, eh, crecer por fora que por dentro, não? Eh, nos vamos adaptando a distintas características dos jogadores que, 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 que están no campo, não? E, quizás, se estivesse Mariano, eh, tem mais características de deixar, eh, mas, 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 bueno, estava por momentos por fora, teníamos que mover a bola, teníamos que tener paciencia para, para entrar, eh, hicimos, eh, ou tivemos uma boa reação depois do gol do ele, e a gente, ou que sempre falo, muito importante, a gente empujou depois do gol, e quando quando não empuja nós vamos vamos para frente, é a verdade e melhoramos muito a circulação de bola de bola voltada de círculo complicava bastante e bolaste muita perda do controle, mas também era difícil com um time que fez as coisas bem defensivas, curtas válidas e como como vou voltar a dizer, tivemos 24 chutes poderíamos ter um placar mais grande, mas a importância de voltar a ganhar, são muitos jogos ganando, sempre falo que é mais fácil entrozar o time, melhorar o jogo e muitas coisas ganando, não? este era um jogo difícil por o que falei anteriormente, depois de uma comemoração vocês sabem que sempre é difícil depois do jogo contra o Libertar o Paulinho ressaltou que o Atlético teve dificuldades ali no último terço poderia ter saído com um placar maior hoje você também ressalta isso o Hulk disse o mesmo na zona mista que o Atlético poderia ter vencido com um placar maior desperdiçou muitas chances sendo bem objetivo assim como melhorar esse aproveitamento no último terço? sempre treinamos para melhorar isso o importante é gerar as chances o partido que você fala o partido do Libertar acho que não fizemos um bom jogo mas que não era um jogo para perder não sei se coincide tivemos situações tivemos os primeiros 15 minutos onde tomamos 3, 4 contragolpes transição que poderíamos haver pagado pior mas depois sem fazer um jogo muito fluido tivemos situações lembro por menos 3, 4 situações muito claras e não merecíamos perder o jogo mas sempre quando o rival se põe por frente é difícil falávamos outro dia nós com com um jogador menos tivemos que vai a linha e sacamos o partido mantenendo a goleria em sério e tendo as situações mais claras então jogar quando enfrenta um rival que joga vai que trabalha bem defensivamente sempre é difícil e o Copa do Brasil o Libertar é muito difícil e e, bueno queda queda exposto os resultados que se dão em todos em todos os cruzes mas acho que sempre podemos jogar melhor mas vou voltar a falar este em especial é um partido muito difícil por a prévia o que acontece é que eu não posso tirar os jogadores entende para que seja mal longe é a verdade este nós somos um jogador de um um time de muita altura entende e hoje ele tem jogadores de jogo aéreo e muito e sempre você sabe que neste jogo o o rival que que por falar tem menos qualidade aposta todo a isto não é certo e não sabemos e tomamos o recaudo mas é difícil porque o mérito de um rival também não é e bom seguimos seguimos trabalhando mas fizemos gol de bola para também isso é bom e e bom e a veces é a dificuldade a veces é a virtude de cada um acho que eles tiveram a virtude nessa boa parada e nós também de poder fazer fazer gol e é bom todo todo o time tem que seguir trabalhando e melhorando as dificuldades que vêm acontecendo ou seja não sei se você sabe o time já tomava o 35% do gol tomado era de boa parada então era uma dificuldade que já venia não por o treinador que estava que aconteceu de turno não é certo e é bom todo o número e tento melhorar e vamos melhorando porque se bem tomamos o gol não temos sufrido tanto de bola parada se repasa entende mas o que eu ainda não pude olhar ou por mérito disso ou por algum posicionamento diferente tomamos gol mas também fizemos boa noite o Dodô pelo segundo jogo consecutivo que ele é titular ele é substituído no intervalo e ora você utiliza Dodô Rubens Patrick pelo lado esquerdo não citando nominalmente algum jogador mas o lado esquerdo tem te dado um pouco mais de dificuldade não é um lado o que te falei anteriormente eu gostaria poder dar sequência a um time ou intercala jogadores quando ten necessidade mas não sei se lembra como finalizou Rubens o último jogo e e e e e e bueno exhausto no por e e e e vou voltar a falar falo com 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 departamento médico e e tratamos de 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 bueno tomar riesgo depois por característica eh de quando temos que ir a buscar o jogo a característica de Dodô quizás no sei um lateral tan profundo no eh é um lateral mais posicional e temos que ir a buscar e e por e a troca pero precisamos todos jogadores no gusto de falar já saben vocês que no gusto de falar individualmente é o grupo o grupo vamos precisar de gente toda e e va vai socar un bate que saí va va a troca medio tiempo va a troca se eh en segundo tiempo e e bueno vamos tratando de de allá eh que que lo mejor para para o time pero o grupo continua continua ganando y eso ayuda Boa Noite Kudê Boa Noite sua Esse grupo Consigue chegar inteiro no fim de semana Para disputar uma campanha de brasileiro Por eso no utilizamos o que o departamento médico achou que lo melhor era no participar venia de uma sequência de muitos jogos muitos minutais e Rodrigo tinha a possibilidade de iniciar estou viejo complicado mas é o que tentamos ir de a mano com todas as possibilidades que temos que aporta o departamento médico o departamento físico e bem, como falava anteriormente vamos precisar a gente toda mas não tem ninguém machucado, entende? isso é bom até Paulinho que foi o que mais fatigado finalizou não tem nada físico que tenha um impedimento para jogar o sábado hoje estou falando mas tem que tem que preparar recuperar amanhã olhar quem melhor está mas o segundo dia é o mais importante você muitas vezes fala e a 48 horas sempre é onde você sabe realmente quem está bem por exemplo outro dia do jogo o quinta Paulinho estava bem e ontem e ontem entende? ou quinta não lembro é segunda já estou mareado muitos jogos desculpa para dar uma explicação de como vamos mas eu gostaria para mim poder dar uma sequência a um time entende? mas eu também tenho que aceitar o que está acontecendo boa noite Laura do GE.globo eu queria saber se você viu as declarações que o Mano Menezes técnico do Inter deu nessa semana falando sobre a sua coletiva da última semana você chegou a ver essas declarações? não? Mano Menezes domingo? sim vou resumir aqui o que ele disse ele não citou seu nome mas falou que achava uma burrice treinador não citou meu nome mas foi logo depois da sua entrevista não nada não vou falar nada é muito me surpreende eu respeito muito o Mano Menezes o grande treinador e nada eu não vou falar nada ninguém porque não preciso eu respeito a todos os treinadores cruzei a todos os treinadores aqui no Brasil e sempre falo muito bem de todos os treinadores do Brasil e da distinta forma de jogar que tem os times e eu gosto muito do futebol brasileiro e eu gosto também do Mano Menezes não sei o que falar boa noite boa noite você disse aí que quando você não coloca um garoto da base a torcida pede e quando você coloca ela pede outro eu queria que você falasse um pouco sobre essa entrada do Isaac se houve uma preparação especial no geral isso é no geral mas eu quero saber se você teve alguma preparação especial se você conversou com ele porque é um grande feito para um garoto como esse começar um jogo como titular houve uma preparação especial psicológico conversa ele vem trabalhando conosco e e e bueno eu pedi para para a diretoria sobretudo para para Rodrigo para Vitor que tenha uma sequência de treino de de Isaac de de Cadu e também eu pedi para Paulo Vitor que ainda não jogamos nem ninguém mas são garotos que estão trabalhando conosco e que precisam ter uma sequência de treino porque se há algo que que não é mentira é que somos um time físico corremos muito os números indicam isso e precisa ter o ritmo do primeira divisão ou estar o tempo todo com a primeira divisão e e com a participação da sub-20 é muito difícil ter uma sequência de treino porque o torneio da sub-20 também joga a quarta muito quase todo o jogo então o que acontecia que eu traía garoto e tem tempo para que te explique traía garoto e precisa dois dias antes preparação para o jogo mas um dia depois de recuperação mas quando a participação garoto no treino quizás eram dois dias toda semana e acompanhou Rodrigo Victor acompanhando a decisão também a gente da sub-20 que estamos falando constantemente e seguramente vamos precisar garoto e vamos precisar de mais participação também de outros jogadores da base mas como explicar é muito bom para para um jogador de base iniciar hoje um jogo muito importante e acho que que van melhorando van crescendo pouco tempo ainda do trabalho com eles mas vai ir melhorando eu falo isto porque sempre falamos o reclamo da base e quando joga a base porque saiu outro hoje pode falar por um exemplo se falo jogou Isaac por que não jogou Pavão porque jogou Isaac entende o em Inter também quando puse Bruno Fuch eu pedi ao jogador da base pero me cobraba porque havia sacado Moledo quando entra um jogador da base alguém tem que sair entende é a verdade espero muito boa a participação deles e o que estão trabalhando com o grupo e vamos precisar deles e demais jogadores da base com segurança porque é muito longe o o brasileiro o copa o torneio tem que jogar três competições e são muitos jogos ojalá não não podam ajudar seguramente vai ser assim e vamos a trabalhar você reclamou do gramado Hulk Everson também eu queria saber se foi em relação ao jogo de hoje ou se nos anteriores também lembraram que o Galo joga no sábado aqui novamente os últimos três jogos acho depois de recitar foi o de Libertad também o recitar o show a verdade não estou tanto que aconteceu mas que houve um show com segurança houve um show e isso é muito difícil recuperar o campo mas eu estive em contato com com encargado do campo e é muito é muito bom e e tenta fazer o melhor mas quando tem um show é muito difícil recuperar o campo fizeram tudo o possível para melhorar o último jogo com a América agora e acho que vamos a fazer tudo o possível para melhorar de aqui ao sábado pero não não é um reclamo por falta de de trabalho da gente entende nenhum reclamo por falta de vontade senão que é a verdade vocês olharam como como botava a bola como corria a bola e e bueno uma dificuldade mais para para quando joga com com time que que defende muito baixo e você precisa mais precisão não boa noite gostaria que você projetasse a sequência de jogos se o Galo tem porque são mais 5 jogos até o fim do mês onde que você vai arrumar tempo para poder treinar como trabalhar e jogar preparar para o próximo porque se tem uma sequência de 5 jogos mais neste mês mas tem 9 mais no mês que vem então se se olha muito longe para frente nada o próximo o próximo o próximo é nosso objetivo o próximo ganar o próximo jogo dependendo independientemente de qual seja a competição ou sempre falo o nosso tchau tchau